Já respondeu. O principal é a gente ser ativo, é prestar atenção. Por exemplo, no seu caso, quando eu a conheci, eu não sabia se você tinha nenhuma especialidade. Pode ser que sou de Recife. Eu já pensei em convidada. Esse é um exemplo típico. Acontece muitas coisas assim. E já foram realizados experimentos com robôs sociais visando a entregabilidade? Não. A pessoa queria saber se já aconteceu o que eles vão fazer. Já foram realizadas atividades para ensino de inglês e de outros idiomas na comunidade? Olha, isso é uma sugestão que sempre aparece através dos voluntários. Eles sempre sugerem, mas é um... Para tomar um compromisso desse, é uma responsabilidade muito grande e requer mais dinheiro, ter certeza que os estudantes vão ter bem-estar. Então, a gente vai protelando o quanto pode. Mas a vontade não falta. No campo da missão, vi que a educação é bem pontuada como uma maneira para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Gostaria de saber quais frentes da ONG possuem um contexto educacional? Bem, eu tenho que dizer que depois de 15 anos da existência da obra, foi que nós pensamos nessa situação. Porque, primeiro, todos os lugares que nós atuamos, o povo tinha fome. Eles não tinham dinheiro para comer. Então, a educação era muito mais... Era pior. Nós solucionamos esse caso. Depois, com o tempo veio, as pessoas foram ficando mais de idade. Então, a gente foi organizando e orientando para terem o salário de... Terem pensão, porque as pessoas que não têm estudo, eles não sabem que têm nenhum direito. Eles não sabem. Então, por exemplo, na Vila de Santa Luzia, nós ajudamos bastante as pessoas de idade, que eles tinham direito e dirigimos a situação. Hoje, eles já têm um salário. É muita coisa. A diferença é grande. Então, depois que eles passaram a fome, a necessidade básica de todo ser humano, nós pensamos na educação. Porque fomos vendo que crianças terminavam o curso primário, terminavam o elementar. E o que é que iam fazer? Ficavam na praça, na frente da nossa sede, brincando. E a gente não sabe até que ponto aquilo ia, porque eles não faziam absolutamente nada. Acabou a escola, uma escola fraquíssima, uma escola municipal muito fraca. E daí, nós despertamos, fizemos reuniões aqui, eventos e tudo mais. Fizemos uma base financeira, fizemos uma base financeira e começamos a estimulá-los a fazer um curso profissional, a fazer um curso... Até alguns que já eram profissionais. Por exemplo, eu tenho duas professoras municipais que fizeram... Foram para a escola, fizeram o curso pedagógico da faculdade. E agora mesmo, se vocês abrirem o nosso site ou o Instagram, vocês vão ver uma pessoa que se focoou. A primeira da Vila Santa Luzia que tem faculdade. Então, ela agora pode ter um concurso para a professora, pode fazer um... Subir um pouco na vida. Nós achamos que a educação é o ponto principal. Porque dar comida e tudo... É muito bom quando a gente vê que é uma cidade extraordinária. Mas, a educação, eles terão um meio de ganhar a vida para sempre. E uma outra coisa que... Aí não vai ter a pergunta, talvez, a não ser que alguém viu o site e vão fazer a pergunta. Mas, é a reconstrução e construção de casas. Quando nós chegamos lá nessa Santa Luzia, uns 10 anos atrás, parecia uma vila... Não sei se de índio... Pessoas, talvez... Que... Eu acho que ali tem gente que pedia esmola para comer. As casas caindo, casas de taipa, casas infestadas de barbeiros e tudo... Mas, que é inseto, que você pode imaginar. E... Uma das pessoas que... Daqui do Canadá, que estava visitando... Porque, normalmente, uma vez por ano é certeza que eu vou visitar. Mas, às vezes, vou mais de uma vez. É claro que nós nunca tivemos dinheiro de pagar uma passagem para outras pessoas irem. Quem foi lá, pagou do seu bolso, como eu faço também. Eu pago minha passagem. E os outros também pagam. Muitos canadenses já foram voluntários. Então, nessa ocasião que a gente foi fazer uma vista nas casas da vila... Eram 85 casas ao todo, mas 25 delas estavam para cair, para desmoronar mesmo. Então, as pessoas a gente via no rosto, a gente via na face deles. A angústia, como eu me lembro que uma falou. Por favor, se puder fazer, faça alguma coisa. Porque eu penso... Todo dia que eu vou dormir, eu penso que vai cair tudo em cima de mim. E caíam os pedaços. Um ou outro, tem uma foto, ela tirando pedaço da parede. Ficava um buraco. Então, era uma situação muito triste. Esse canadense que estava lá comigo... Ele ficou com lágrimas nos olhos. Ficou muito emocionado com a situação. E depois que nós saímos da vila, ele falou... Antonieta, nós temos que fazer alguma coisa. Eu tive um susto, porque eu pensei... Meu Deus, como é que eu vou entrar em construção? Onde é que eu vou pegar esse dinheiro? Mas eu e ele começamos a conversar. Chegamos aqui, fizemos reunião com as pessoas. Mostramos as fotos que trouxemos. E, finalmente, nós começamos com toda a coragem. Estar em Deus. Nós chegamos a reconstruir. Hoje, eu acho que entre construção total, porque algumas casas caíram. E reconstrução, eu acho que foram as 23. E também não deixamos as outras, que não são muito boas, não deixamos ficar do jeito que nós conhecemos a situação. A gente já, quando vê que eles não podem, nós vamos arrumando. Então, eles são muito gratos ao Generous Arts. Muito agradecidos. E ficaram, por causa disso, e com tudo que a gente pode fazer até hoje, eles ficaram, assim, gratos para o resto da vida. Tenho certeza. As casas não são para eles. As casas ficam no nome da organização. Eles, ao mudar, que às vezes precisa mudar de cidade, ou para o trabalho, alguma coisa, eles não podem passar nem para parente, nem para ninguém. Eles entregam para a pessoa que é a chefe do programa lá. Eles combinam conosco aqui. Nós fazemos reuniões e ficamos aguardando outra pessoa que tem uma necessidade que não tem nem onde morar. Então, é uma coisa muito gratificante trabalhar nisso. Muito. Porque é até difícil se ver. Porque é uma satisfação imediata. Você faz sacrifício, você faz festas, e arruma doadores. E, no fim, eu acho que o dedo de Deus está lá. E as pessoas são muito agradecidas. A outra pergunta aqui é quais são as principais dificuldades encontradas no dia a dia em questão de gestão, recrutamento de voluntários e captação de doação. Acho que você falou um pouco sobre isso. É, eu já falei um pouco. Não é uma coisa tão fácil, mas a gente tem que dar tempo ao tempo e ver a ocasião ser permitido. Porque você pode encontrar uma amiga sua e você não tem nem coragem de... Às vezes você encontra pessoa que você desvia o assunto. Eu ia convidar para voluntário, e convido para doador. Porque a pessoa tem tudo aqui existido. Uhum. E isso ajuda muito. Vai ver uma possibilidade dessa pessoa se tornar um voluntário, mas como doador, graças a Deus. Como ocorre o processo de voluntariado? Existe um processo de recrutamento. Quais são as principais atividades de um voluntário? As principais obrigações são a primeira coisa fazer com amor. Porque se a pessoa faz por obrigação e responde assim, se eu tiver tempo, eu vou. Essa pessoa eu já desanimei. Eu posso até ficar incentivando e vendo e mostrando. Esse é o passo principal. Porque é uma coisa, se você faz caridade, você tem que fazer uma coisa mais espiritual do que uma coisa material. Se a pessoa abrir a bolsa e dar um dinheiro, não é tão grande quanto ela disser, eu quero e eu vou fazer alguma coisa para o meu próximo. Quem mora no canto